E aí pessoal, bem-vindo a mais um JX5 quase todo dia, que agora nós vamos, o canal mudou agora e vai ser o nome JX5 Nova Era, em homenagem à Nova Era que está chegando e às mudanças que vão acontecer. E falando nisso, hoje nós vamos falar do quarto chakra, que é o chakra verde, é o chakra do amor. E ele fica bem no meio dos sete chakras, e se o primeiro chakra era o ânimo, o segundo chakra é o chakra sexual, o terceiro chakra é o chakra do ritmo, então aí você já, nesse intermédio, você já teria uma consciência de você próprio, já teria formado uma família através do chakra sexual, já teria formado um agregamento através do ritmo, do chakra ritmo, e agora você vai adquirir a consciência do bem e do mal, dos resultados das suas ações. Então esse chakra é um chakra de consciência do bem e do mal, é nesse chakra que você junta, é como se qualquer coisa que funciona com eletricidade nesse planeta, ele tem dois polos, o negativo e o positivo. Então esse é o chakra da polaridade, do positivo e do negativo. E como isso funciona? Você pega a energia solar, então ele vai vindo dos chakras superiores, e você pega a energia da Terra, ou lunar, da força da Lua. Mas como tem a energia central, independente da Lua, a gente vai pegar a energia da Terra, que é o ânimo. Então você vai juntar essas duas forças e você vai criar essa energia criadora, que é a consciência do bem e do mal. Então é nesse nível de consciência, nesse chakra, que você controla o bem e o mal. Então aí você começa, é onde a pessoa começa a entender os agregamentos, ou ela está fazendo parte de um agregamento, de uma empresa, no que isso implica. Então você vai expandir o seu conhecimento através desse chakra. À medida que você começa a ter ideia de que o que você tem é uma responsabilidade, que você não está sozinho nesse planeta, que quando você age em conjunto, você se protege melhor, porque individualmente é fácil você ser escravizado. Então você começa a entender como é que funciona o mundo. Nesse nível de consciência você começa a querer saber mais, para onde vai o dinheiro, quem manda no planeta, quais são as forças que estão atuando agora. Então você começa a ter mais consciência, a ampliar a sua consciência. Se antes você estava ligado ali na sua família e no seu negocinho ali, agora você vai querer entender como é que funciona essa cadeia produtiva, de onde vem os fornecedores do teu negócio, onde existe uma demanda real, onde você possa investir direito. Então tudo isso vai evitar que você tome golpes, que você participe de uma... seja cúmplice de uma ação negativa, e que daí, portanto, vai ter reações negativas também. Então esse é o chakra da consciência e do amor. Nesse chakra que uma vez você tendo consciência, você vai saber que você vai receber consciência, da consciência superior de Deus, e você vai ajudar todos aqueles que estão abaixo de você, através da demanda. E resolvendo essas demandas, muitas vezes essas demandas se tornam produtos que voltam para você em ouro, em dinheiro, em coisas boas. Então quando você tem essa consciência, você começa a distribuir, começa a investir em coisas boas, a suprir uma demanda da sociedade, e isso daí vira um produto realmente aceito, que além de tudo não vai te ter karma. Então muitas pessoas associam o amor, a caridade, a tudo, o despojo do dinheiro, e não tem nada a ver. O que tem a ver é que cada vez que você tem um poder, você tem uma responsabilidade sobre aqueles que estão abaixo de você. E quando você não executa bem essa responsabilidade, você cria um karma, tendo que voltar aqui numa posição, na posição que foi prejudicada, e que provavelmente vai te acusar no mundo espiritual, e aí você, para pagar isso, você tem que voltar. Então o pessoal que acredita no espiritismo, que começa até nesse chakra que você começa a entender o bem e o mal, você começa a fazer caridade, quando você começa a fazer caridade, você começa a olhar as pessoas, em vez de julgar as pessoas por machismo, você começa a se preocupar e a conversar e a entrar no íntimo das pessoas que você está ajudando, e você vai vendo uma expansão muito maior, e vendo que muitas vezes parte é culpa da falta de consciência da pessoa, e parte é culpa de algum agregador pilantra que está roubando, que está explorando, grandes empresários, bilionários, que estão comprando tudo e não dando alternativa, quebrando a concorrência toda. Então tudo isso vai ter uma reação e reação. Então tudo isso tem um resultado. E é nesse nível de consciência que você vai começar a se preocupar com isso. Porque antes você queria primeiro formar a sua família, conhecer a alma gêmea, ganhar dinheiro para manter a sua família, para manter os seus gostos. Quando você atinge esse nível de consciência, e você está procurando a evolução, aí você começa a pensar realmente em se está tendo uma guerra, o porquê dessa guerra, o porquê da guerra dos combustíveis, o porquê da inflação. Então é o porquê você começa a querer ampliar e se unir de conhecimento. Então esse é um chakra que quando bem controlado, você vai saber que é nesse chakra que você vai buscar conhecimento, e é nesse chakra que você vai emanar o conhecimento e ajuda. Então toda ajuda do chakra do ritmo, do poder que você conquistou, você também vai ajudar aqueles que estão abaixo de você, e aí você vai criar um ritmo, e você vai ter consciência de que esse ritmo ele é bom, ele vai te trazer mais poder ainda. Então tem uma frase muito significativa na Bíblia, que é aquele que muito tem, muito mais será lhe dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então isso, que aquelas pessoas que são avarentas, por mais que ela junte dinheiro aqui, ela vai ter que voltar, porque ela pouco tem da caridade, pouco tem de oferecer para o coletivo. E a única função que nós temos aqui é viver e evoluir, trabalhar o coletivo, porque tudo está ligado. Então é nesse nível de consciência que a gente começa a aprender, começa a entender, e aí você vai para o próximo nível, que daí nós vamos falar da vibração. Então, vou fazer um vídeo breve, para não ficar muito cansativo, mas pensem nisso, e eu estou explicando como é que funciona cada chakra, para depois mostrar como você pode usar esse conhecimento para o teu próprio bem, para a tua evolução, e para o teu bem-estar, porque um espírito equilibrado é um espírito feliz. Então, você vê muita gente hoje, tem muito dinheiro, muito poder, e não é feliz, é atormentado, é uma guerra constante, os filhos querendo tomar o seu dinheiro, muitas vezes armando, como casos que a gente já viu de filhos que mandam matar os pais. Então, são pessoas que não tiveram controle, nem os pais, nem os filhos que já foram criando, nessa roda-viva de quem pode mais chorar menos, isso acaba tendo uma reação negativa. Agora, se você tem amor, amor pelos seus filhos, amor pela sua família, amor pelo próximo, então você vai atrair também isso, você vai ser um exemplo de amor, e você vai, a reação vai ser amor de volta para você. Então, quanto mais amor você emana, mais amor você recebe. Quanto mais dinheiro você distribui, mais poder você tem para distribuir mais ainda. isso que é uma coisa que muitas vezes a ganância não deixa a pessoa perceber isso. E ela vai achar que escravizando, explorando, enganando as pessoas, é que ela vai ter o poder máximo. E isso aí vai gerar uma tensão muito grande e uma guerra e acusações e maldições que a gente vai até aprender na vibração, no próximo chakra. Então, isso daí, até o próximo dia que siga quase todo dia, e aí nós vamos falar de vibração. e aí Obrigado.